Assunto, ó, no Nordeste Mineiro, duas idosas foram alvos de criminosos em Capelinha. O prejuízo delas chega a 75 mil reais. Uma delas foi vítima de um estelionatário. É, quem vai explicar isso aqui pra gente é o Fantônia Peça. Ê, Fantônia, a pessoa junta um recurso ali, uma economia, daqui a pouco cai no tal do golpe, né? É, Nicormedes, situação bastante triste. A gente vê que as pessoas têm essa disposição, né? O infrator motivado e a vítima em potencial e o ambiente que tem se tornado muito propício para esse tipo de golpe. A primeira vítima é uma idosa que perdeu em torno de 72 mil reais num falso golpe aplicado por um falso advogado que ligou pra ela e falou Olha, a senhora tem uma ação aqui, a gente foi verificado aqui que a senhora tem uma ação, mas a senhora tem que fazer uma movimentação de um certo valor pra essa causa ser concluída. Qual que é o valor? 72 mil reais. E aí a senhora, infelizmente, fez essa movimentação financeira em favor do estelionatário e depois que ela concluiu a operação, ela chegou à conclusão de que caiu num golpe. A polícia foi acionada e vai fazer os levantamentos. Tomara, Nicomédias, vamos pegar aqui firme, aqui, numa corrente positiva de que a polícia consiga identificar esse infrator e essa senhora possa ter ressarcido esse valor, essa quantia bastante elevada, 72 mil reais. O segundo caso, também em Capelinha, Nicomédias. Aí já foi uma outra situação. O cidadão motivado, a vítima em potencial e o ambiente. Onde é que foi o ambiente? Numa feira, a feira do município, aquela feira livre, o cidadão observou que a vítima tinha uma bolsa e, em dado momento, a mulher coloca a bolsa em cima da banca de verduras. E ele achou aí o momento oportuno pra chegar e subtrair essa bolsa. Segundo informações, dentro dela havia uma quantia estimada de 6 mil reais, Nicomédias. Neste caso específico, a polícia militar de Capelinha agiu rapidamente, conseguiu localizar o homem de 36 anos, conseguiu recuperar com ele parte do dinheiro, em torno de 1.500 reais. Ele foi levado para a delegacia, vai ser investigado, Nicomédias, por essa situação e aí fica, mais uma vez, o alerta. Que nos desculpe aí as duas vítimas, mas a gente tem que fazer uma alerta, uma campanha educativa, que não é feita por nós e também pela polícia, que as pessoas tenham mais cuidado, mais atenção e, em caso de dúvida, acione uma pessoa que tenha mais conhecimento, que tenha mais bagagem pra avaliar a situação antes que caiam no golpe, Nicomédias. É, antes que caiam no golpe. É isso aí, Antônio. É isso aí. Meu Deus do céu. Como tem golpe, né? 75 mil contas perdidas aí. É, Antônio.